Na região de Dentora, na República da Padôquia, existe uma lenda local, a de uma família chamada Zoldik. A mansão deles localizada bem no topo de uma montanha de nome Kukuro, um vulcão extinto cercado por uma floresta muito antiga. E a família Zoldik possui toda a floresta, bem como toda a terra ao redor da montanha Kukuro, incluindo a própria montanha. Dizem que esta propriedade deles é protegida por um enorme cão de guarda que mais parece um monstro. O portão principal da propriedade, o portão de testes, também é conhecido como a porta do inferno. Porque pouquíssimas pessoas que passaram por esse portão viveram para contar sobre o que viram lá dentro. Embora os Zoldiks sejam muito conhecidos tanto por pessoas normais quanto por criminosos do submundo, quase ninguém os viu ou sabe de fato quem são ou mesmo o que podem fazer. Há rumores que uma única foto desta família vale centenas de milhões. A propriedade até se tornou uma atração turística muito popular da região de Padokia, com uma excursão de ônibus que sai uma vez por dia e para bem em frente ao portão principal. A misteriosa família Zoldik atiça o imaginário de todos, inclusive a nossa, os fãs. Mesmo em terra-idade, eles já são lutadores e assassinos capazes com poderes inigualáveis. E se você está curioso, pergunto agora a você. Quer saber mais sobre a família mais temida do mundo dos caçadores e ter um pequeno vislumbre de todos os poderes de cada um dos membros? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão, espero que todos estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de Hunter x Hunter e hoje trazendo eles, a família Zoldik. Os mais poderosos assassinos de todo o mundo dos caçadores. E eu vou destrichar aqui um pouquinho os poderes de cada um dos membros e o que de fato eles podem fazer. Quer saber tudo isso? Primeiro, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho para receber todas as notificações e ver mais vídeos como esse. Se você é inscrito do canal, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir todos os segredos da família Zoldik. Bom, vamos lá. Se falarmos em termos de potencial e ratos, o Kirua estaria certamente no topo desta lista. Kirua foi treinado desde o seu nascimento para se tornar uma arma humano. E é reconhecida pela sua própria família como o assassino mais talentoso de toda a história dos Zoldiks. Assim como seu grande amigo Gon, o talento e o potencial de Kirua para o Nen são absolutamente impressionantes. Encontrados apenas em um de cada 10 bilhões de pessoas que nascem. Kirua é dotado de um potencial sem fundo. Muitos personagens poderosos da série como Hisoka, Wing, Biscuit e mesmo Hazer ficaram surpresos. Quando começaram a compreender toda a extensão do talento de Gon e de Kirua. Que geralmente é descrito aqui como ilimitado. E curiosamente, Kirua sendo destinada a ser o líder dos Zoldiks dentro de sua família. É o único entre os seus irmãos que possui cabelos bem claros. Todos os seus irmãos possuem cabelos escuros. O que significa que provavelmente nunca estiveram destinados a se sentarem na cadeira do líder da família. Embora as diferenças na cor do cabelo dos irmãos possa ser minimizada como sendo mera coincidência da trama. As habilidades de Nen expõem sim uma divisão irrefutável dentro da família dos Zoldiks. Todos os usuários de Nen de cabelo escuro são manipuladores. Enquanto os membros de cabelos mais claros são transmutadores. O fato de termos líderes sempre com cabelos claros. E Kirua, mesmo jovem, sendo reconhecido como um herdeiro por direito e não Irume. Que é o primogênito. Faz a gente pensar se existe alguma técnica secreta que somente um transmutador pode vir a aprender. Quem sabe algo passado de geração para geração dentro da família Zoldik. E só sendo possível um transmutador herdar esse poder secreto. Bom, vale a pena notar que os transmutadores e os manipuladores estão em lados opostos. Quando se olha o hexágono das habilidades de Nen. Kirua não se dá bem com nenhum de seus irmãos. E o forte contraste nas categorias de Nen é mais um indicador de sua grande desconexão familiar. Agora, falando em poderes. Começamos aqui com possivelmente o mais fraco dentro da família do Zoldik. Miruki Zoldik que tem 19 anos e é o membro mais singular dentro da família. Ele aparenta não possuir todas as qualidades pelo menos mínimas e necessárias para fazer parte de uma família de assassinos. Ele é de fato um gênio muito bom em ciência e em computadores. Miruki gosta, assim como sua família sim, de matar e torturar. E também possui aí uma coleção de bonecas de um gosto pra lá de duvidoso. Enquanto toda a família domina o Nen... Miruki parece ser uma exceção. Mas de acordo com o databook de Hunter x Hunter, Miruki é classificado como sendo também um manipulador. Embora ele ainda não tenha mostrado qualquer habilidade que utilize a sua aura. A sua reação ao ver a aura desencadeada por Nanika durante a cura. Degon parece sugerir que ele pelo menos foi despertado para o uso desta habilidade. Ou quem sabe não mostrou de fato ainda o que ele pode fazer. Na nona posição temos Karuto Zodik, que é o quinto filho de Silva. Atualmente substituiu o Hisoka como sendo o número 4 lá da trupe fantasma. Mas possivelmente foi como um contratado pelos ladrões. Karuto é um manipulador de mão cheia. Ele tem a capacidade de conseguir manipular o papel de forma única. Usando um leque feito de papel e confetes como armas. E aqui ele demonstra ter um conhecimento também em conjuração. Pois é assim que ele consegue adquirir esse material para fazer uso nas habilidades de manipulação. Duas habilidades que se destacam bastante são os bonecos de papel. Onde ele pode anexar um pedacinho desse confete ao corpo de qualquer pessoa. E criar um boneco de papel que é uma cópia perfeita de quem ele está seguindo. Karuto pode ouvir qualquer coisa sendo dita nas proximidades pela pessoa que ele está astreando. E permitindo que ele obtenha informações preciosas sem ser detectado. Nem mesmo os usuários muito habilidosos do Enem como membros da própria trupe fantasma. Conseguiram notar que a técnica estava sendo utilizada neles. Sua outra habilidade é a dança da mordida da serpente. Onde basicamente Karuto faz um turbilhão de confetes de papel forte o suficiente para destruir uma pessoa inteira. Na oitava posição temos Kikyo Zodki. Que é a esposa de Silva e a mãe de todos esses jovens promissores assassinos. Kikyo é o completo mistério pois é originária da cidade Meteoro. Um dos locais mais perigosos de todo o mundo humano. E terra onde a trupe fantasma se originou. Só por viver desse local antes de conhecer Silva. Denota que ela pode se defender muito bem. Kikyo é uma manipuladora segundo o seu data book. E talvez o seu verdadeiro poder. É o amor maluco que ela nutre por seus filhos especificamente por Kirua. Falando em Kirua temos ele na sétima posição. Kirua desde a mais tenra infância foi treinado para matar por sua família. E iniciado em todas as técnicas de combate. Afim de herdar a liderança do clã Zodki. Sua família considera muito talentoso até o mais promissor dos cinco filhos. Kirua é um transmutador. Como todos os Zodkis de cabelos brancos e claros. Após uma reflexão de tudo que ele vivenciou dentro de sua família. Ele teve a ideia de atribuir propriedades elétricas a sua aura. Em memória as torturas a eletricidade que ele sofreu nas mãos dos seus irmãos. O pico das habilidades nem de Kirua são especificamente duas que se destacam. Coletivamente referidas aí como Godspeed ou a velocidade de Deus. Que usam a sua aura elétrica para aumentar bastante a sua velocidade. Permitindo aí que ele transceda os limites do seu potencial físico. O turbilhão torna seus movimentos automáticos. E ele pode desviar de personagens poderosos e rápidos. Sem se preocupar em pensar como fazer seus movimentos. Basta pré-programar seu Nen. Se ele colocar para o turbilhão disparar. Se o inimigo entrar por exemplo em determinada área que ele criou. Ele irá se mover de acordo com o que foi pré-programado. Ou atacar ou se defender ou fugir. Para usar essas habilidades ele precisa carregar seu corpo com eletricidade. Como se fosse uma bateria vivo. Por isso tem o seu uso sendo como limitado. Mesmo assim quando ativo é um dos poderes mais absurdos de toda a série de Hunter x Hunter. É como jogar xadrez contra um super computador. Você sempre vai perder. Na sexta posição temos Irume Zold. Bom Irume interage com seu pai Silva apenas para falar de negócios. Irume é estranho. É o filho mais velho da família. E é um assassino talentoso. Foi ele quem supervisionou todo o treinamento e tortura de Kirua. Ele tem um fascínio em tentar dominar e controlar os passos do seu irmão mais novo. A sua aura de Nen podemos colocar que é majestosa. Embora ele possa usar outras habilidades. Ele obviamente se destaca nas técnicas de manipulador. Mesmo uma pequena explosão da sua aura pode ser sentida a várias centenas de metros. E quando utilizada em conjunto com suas agulhas de acupuntura. Ele pode facilmente matar usuários muito habilidosos. Até o momento ele continua sendo um dos manipuladores mais impressionantes. Já vistos dentro da série de Hunter x Hunter. Seus poderes variam desde transformação corporal. Hipnose, controle de cadáveres e a mais brutal de todas. O rar e ninguém ou as pessoas com agulhas. Irume enfia uma de suas agulhas especiais. Embuída de uma grande quantidade. De a aura bem no crânio de uma pessoa. E dá a ela uma ordem. O alvo desta habilidade perde toda a sua senciência. E segue a sua ordem até que eles morram tentando. Ou por esforço excessivo. Se uma pessoa agulha sobreviver a ordem de Irume. Ficará aleijada pelo resto de sua vida. Na quinta posição temos Silva Zoldkin. O pai da família Zoldkin. Em algum momento Silva matou o membro número 8 da trupe fantasma. E até mesmo lutou contra o seu líder. Kuroro Lucifer. O resultado da sua luta ainda é completamente desconhecido. Silva pode emitir aí a sua aura em duas grandes orbes. De poder assustador e devastador. Segundo o Zeno se esses orbes acertassem. Kuroro. E mesmo ele durante aquele embate deles em York New. Ambos morreriam. O fato dele ter matado Chito a curta distância. Criando uma grande explosão sem sofrer qualquer dano. Também indica fortemente que Silva dominou em muito o aprimoramento. Não vimos 1% do que Silva pode de fato vir a fazer. Na quarta posição temos Zeno Zoldkin. Mesmo com 67 anos é um assassino muito perigoso. Ele é o pai de Silva Zoldkin e portanto o avô de Kirua. Zeno é de fato uma pessoa muito pragmática. Ele nunca se envolve em batalhas que ele sabe que ele não pode vencer. Considerando que é velho demais para morrer estupidamente e fazendo jogadas erradas. Zeno é um transmutador e tem uma das habilidades mais insanas e legais de toda a série dos caçadores. Que dá forma a sua aura e transforma ela em um dragão. Ele é um usuário extremamente habilidoso de nem sem dúvida um dos melhores que já foram apresentados dentro de toda a série. Além da sua categoria natural ele é pelo menos também muito proeficiente em emissão. Entre os destaques dos seus poderes temos aí a cabeça de dragão. Onde ele pode criar dragões que atuam como meios de transporte mesmo por um período prolongado de tempo. E se mantendo distante deles. Além de empregá-los também continuamente em batalha para efeitos devastadores. Ele também tem um bom conhecimento teórico e uma ótima análise. Mas ele chegou a perceber instantaneamente que Kuroro era um especialista somente de olhar para ele. E que ele tinha que fazer 4 a 5 requisitos para atender antes de conseguir roubar a habilidade de alguém. Continuando nas habilidades de Zeno. A lança de dragão permite que Zeno controle o dragão que ele criou através de movimentos extremamente precisos de suas mãos. Devido ao seu poder e flexibilidade é perfeito para atacar enquanto consegue manter o oponente a uma distância segura. E por fim a mais cabulosa de todas. O Dragon Dive ou o mergulho dos dragões. Depois de chegar acima do seu alvo utilizando a cabeça de dragão. Zeno o destrói em centenas de dragões de aura bem menores que acabam chovendo do céu. Esta técnica pode cobrir uma área tão vasta quanto o próprio Palácio de Meruem. Com cada fragmento dracônico sendo capaz de atravessar várias camadas de concreto antes de dispersar. É uma habilidade sensacional. Não é tão eficiente contra usuários de alto calibre. Como por exemplo a Guarda Real e outros caçadores profissionais. A menos que eles sejam pegos de surpresa. Porque os fragmentos dracônicos aqui são relativamente fáceis de se esquivar. Mesmo assim ele pode simplesmente dizimar exércitos ou cidades com esse poder. Zeno é basicamente uma calamidade humana. Terceira posição o misterioso Marra Zold. Que Marra é basicamente intocado por razões desconhecidas. Ele nunca parece interagir com os outros membros da sua família. Segundo Zeno Marra era incrivelmente poderoso. Quando na sua juventude a ponto de Isaac Netero em todo seu auge. Uma vez considerado o lutador mais forte de todo o mundo. Receber elogios por um provável impasse que teve em uma luta. Ele era de fato a única pessoa que desafiou Marra Zold. E conseguiu viver para contar a história. Não se sabe se a força de Marra diminuiu com a sua velhice. Assim como aconteceu com Netero. Curiosamente Marra é o único Zold que catalogado fora da manipulação e transmissão. No databook oficial Marra é dito por ser um aprimorador. Mas eu acredito que seja uma subcategoria. Assim como Silva deva possuir. Segunda posição temos Aruka Nanika Zold. Que Nanika por si só deveria ser a mais fraca. Que até mesmo mais que Miruki. Mas quando levamos em conta que Nanika é possivelmente uma das cinco calamidades oriundas. Lá do continente negro. E vive em simbiose com o corpo da garota. É impossível ela não ocupar os topos de posição em questão de poderes da família Zold. De acordo com o databook oficial. E mesmo por seus cabelos serem negros. Ela seria uma manipuladora. Mas de outra forma o que brilha é Nanika. Possivelmente a calamidade chamada Ai. Seus poderes são diferentes e poderosos. Pois pode atender a qualquer desejo. Assim que certas condições forem cumpridas. Na forma de solicitações que vem de Aruka. Se você cumprir os três pedidos de Aruka Zold. Que seus olhos ficarão negros. Então ela poderá conceder qualquer desejo que você quiser. Quanto mais difícil o seu desejo. Maior serão as próximas três solicitações. Que dependendo do nível do seu desejo anterior. Podem variar Aruka. Solicitando aí para as pessoas braços. E mesmo para lhe entregar os seus cérebros. Se você recusar os pedidos de Aruka. A pessoa que os recusou. E as pessoas mais próximas. E mais apreciadas. No mundo por essa pessoa. Morrerão todas ao mesmo tempo. Se o desejo anterior era muito importante. O número de pessoas morrendo. Aumenta consideravelmente. Já vimos até 67 mortes confirmadas. Por um único desejo. Esse poder faz Aruka um dos personagens. Mais poderosos e temerosos. De toda a série dos caçadores. Mesmo a sua família. A mantém prisioneira. E um cofre dentro de sua mansão. Em primeiro lugar. Impossível não colocar o misterioso Zig Zold. A verdadeira extensão do poder de Zig. Zig é completamente desconhecida. Mas tendo viajado para o continente negro. Junto com Isaac Netero. No seu auge de poder. Ele deve ter sim possuído. Uma grande quantidade de habilidades. E força. Para conseguir sobreviver nesse local. Ele provavelmente recebeu. Um treinamento tradicional. De todos os Odiks. Que envolvem diversas torturas. E por seus cabelos serem brancos. Claros. Ele parece ser de fato um transmutador. Talvez o prodígio daquela época. Dentro da família Zold. Ser um Zold. E se aventurar. Com os caçadores. Dentro do continente negro. São por si só indicações. Que Zig Zold. É um dos mais poderosos. E pelo menos. No nível de Netero. Ali no seu auge. Talvez quem sabe. Tenha sido ele a trazer alguma das calamidades. Para ser usado pela família de assassinos. Por não sabermos o seu destino. Eu acredito que sim. Zig ainda possa estar vivo. Quem sabe. Vivendo lá no continente negro. E aprimorando todas as suas habilidades. De assassinato. E é isso galera. Esses são os poderes da família Zold. Qual é o seu favorito? E quem é o mais poderoso? Você acha que Girua. Já derrota Irume nesse ponto. Ele precisa treinar um pouco mais. Qual a extensão de poder de Zig Zold. E Marra Zold. Será que eles são mesmo personagens? Será que não são? É extremamente confuso. E não sabemos. Eu acredito que Marra e Zold. São personagens distintos. Completamente diferentes. Mas dentro da família Zold. E não é o pai do Zeno. O Zig. Eu acho que o Zig deve ser por exemplo. Irmão de Marra. Ok. Deve ter uma linhagem completamente diferente. Aliás. Existem umas teorias muito interessantes. Que talvez eu possa trazer para o canal. De Feitan. Ser um Zold. Exatamente. Muito legal isso. Se vocês quiserem. Eu faço esse vídeo. Mas. Muito obrigado por ter assistido. Se você curtiu. Se divertiu. Deixa um like para me saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.